Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay. Bom pessoal, ontem nós chegamos aqui na cidade de Oxenfurt, né? Já viemos direto aqui no barbeiro para dar um tapa no Visu, porque o Geraldão estava cabeludão, babudão, parecia o bichão. E beleza, agora a gente vai continuar explorando essa cidade. Vamos aqui dar um pulo aqui no Botequim para tomar uma breja, tomar uma gelada. Daqui a gente vem no quadro de avisos para estar pegando as missões e segue o barco. Só que antes, pessoal, eu quero agradecer demais aos novos inscritos. Eu quero dar boas-vindas aos novos inscritos. Se você está vendo o vídeo agora e ainda não é inscrito, curte aí, se inscreve, deixa o likezinho. Não dá bobeira que a gente tem vídeo todo dia e eu estou doido para chegar a sexta-feira logo que a gente vai ter surpresa, surpresinha no canal. Então demorou, pessoal. Ajeitei aqui o headset e vamos nessa. E aí, Carpe? Mas que diabo. Mas que diabo. Você que é o diabo, seu demônio. Vamos lá, vamos dar um rolezinho ali na choperia. Eu acho que a entrada... Não sei se é por aqui. Deixa eu ver se é por aqui. Não, aqui está trancado. Vamos ver aqui. Olha o Midguim. E aí, meu filho? Tem que a Dintin quer. Ó, o quadro de avisos lá. Daqui a pouquinho eu vou lá. Nada de pilhar aqui, porque se eu pilhar aqui, ferrou. Vamos trocar uma ideia com o... Taberneiro. E aí, meu bom? Isso aí. Bora, filhote. Fala comigo. Não servimos bêbados, pirralhos, acompanhantes ou alunos do Instituto de Filosofia. Eu pareço ser alguma das pessoas daquela lista. Seguro morreu de pé. Só quero deixar claro como funcionam as coisas. O que é que eles fizeram para você, os alunos do... Prefiro não contar, ok? O que é que você curte? Um estabelecimento, né? Um estabelecimento moderno, um estabelecimento legal. Bom, pessoal, ó. Tem uma missãozinha aqui. Com certeza ele tem uma carta rara de Gwent. Mas eu não vou pegar isso, não. Olha, ele tem umas cartinhas ali de Gwent para vender. Deixa eu ver quanto estão custando. Dez conto, vou comprar. Vintão, vou comprar. Vintão. E dez. Beleza, beleza. Para vender, pessoal, eu ainda não vou vender nada para ele, não. Comprei as cartinhas de Gwent. Não vou, 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 não. Ó, do nada apareceu. Opa, estamos juntos aí, meu chapa. Vamos lá, beleza. Já viemos aqui. Tá bom. Pronto, vamos agora ali na... Opa, esse cara aqui eu conheço ele, hein. Fogo eterno, hein. E aí, gordão. Opa, olha ali, ó. Vamos pegar primeiro aqui o quadro. Olha o monte de missão, ó. Cuidado com os trolls. Contrato monstro em Oxenfort. Contrato besta na floresta. Contrato olha fera no bosque. Cuidado, tem um golpista solta. E Gwent. Caramba, só contrato, hein. Todos comigo, comigo. Que vai ter muita... Muitas missões, hein, para a gente estar fazendo. Vamos... Vamos ler todos os avisos. E já, já a gente vai dar uma olhadinha lá nas nossas opções de missão. Mas primeiro, trocar uma ideia com esse cara aqui. Saudações. Ora, ora. Um bruxo. Algo me diz que finalmente vou ter alguma coisa interessante para fazer. Claro. Não parece de jeito nenhum que te falta trabalho. Ah, isto? Uma ordem do exército da Redania? Mas não tem graça nenhuma. Uma depois da outra, sempre a mesma coisa. A elegância não é um requisito. Querendo aperfeiçoar suas habilidades? Claro. O artesanato é como fuder uma empregada. Se você cair na rotina, é claro que vai dar conta do recado. Mas não vai ter gritos, gemidos, aplausos no final. E aí? Algum pedido especial para me ajudar a ficar em forma? Ainda estamos falando de armaduras, né? Claro. O que mais poderia ser? É, meu parceiro. Você é muito doido, hein? Vamos lá. Me mostra o que tem no estoque. Vamos dar uma olhadinha se a gente tem alguma coisa aqui para dar uma... Hum... Temos várias opções, muchachos. Vamos ver aqui. Beleza. Bom, eu não tenho nada que eu queira utilizar, né? Que eu queira usar em mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vender tudo para esse cara. Ele tem 1017 de gold. Então, vai dar para eu... Olha, ele tem uma relíquia aqui bacaninha para vender em mais três. Quanto é que ele está vendendo essa beleza em 218? Meu irmão. Metendo a faca, hein, doido? Olha essa manopla aqui, hein? Pô, velho. Mas as paradas que esse cara vende são muito caras. Vamos lá. Deixa eu começar a vender. Relíquia, não. Vamos vender esses jaquetões, essas roupas aqui. Tudo, 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 tudo. Olha, mano. Rapelei ele, hein? Rapelei o bicho. Vamos ver aqui se ele tem... Olha que bacana. Olha que beleza. Uma armadura aqui de grifo. Nível 11 me dá mais 10. Bacana, hein? Comprar isso aqui. Posso fazer ela, hein? Tem uma de nível 12. Olha essa aqui de nível 13, mano. Dá mais 12. Mas ainda mesmo, se ainda é melhor ficar com essa daqui, hein? Vamos lá. Vamos fazer essa belezinha. Chorou, bebê, ó. Beleza. Consegui fazer o peitoral, né? Deixa eu ver as botinhas aqui, ó. Ó. Ah, beleza. Botinha. Vamos ver aqui, ó. Eu posso comprar mais dois desse. Pronto. Botinha mais cinco, né? Deixa eu ver se tem, ó. Mais cinco. Essa aqui não dá mais nada. Então vamos lá. Vamos fazer. Botinha do grifo. Show. Calça. Como é que nós estamos aqui de calça? Mais um só, velho. Que misera, hein? Mas tá, beleza. Vamos lá. É só eu comprar mais um desse. Não, são quatro. Epa! Preciso de três daquele ali. Calma lá. Material. Vamos no material aqui. Calma. Vamos no material. Vamos lá que a gente precisa de fazer aquele couro lá, hein? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Beleza, ó. Tenho quarenta e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Só pra sobrar um. Vamos lá nas calças. Beleza. Depois das calças, vamos nas manoplas. Manoplinha aqui, ó. Opa! Eu preciso... Ih, mano. Complicou a parada aqui, hein? Isso aqui eu posso comprar. Beleza. Agora, isso aqui, tecido de monstro em pó. Isso aqui vai ser brabo, hein? Vamos ver se eu consigo aqui fazer um tecido de monstro em pó. Hum, vamos ver. Vamos ver. Ih, mano. Não tem como não, hein? Então, o que eu vou fazer? Vou sair fora. Vou equipar o que eu consegui fazer. Vamos lá. Inventário. Só pra não correr o risco, né? Ó. Jaquetão no capricho. Tá barrigudinho, hein, Geraldão? Botinha. E calça. Beleza. Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o que eu tenho pra desmanchar e tentar conseguir esse tecido em pó. Vou pular a conversa fiada aqui. Você deu sorte. Na verdade, tenho mesmo uma encomenda especial pra você. Que maravilha. Hum. Pode escrever o que eu tô dizendo. Você vai ficar satisfeito. Beleza. Então, é o seguinte. Agora a gente vai fazer o quê? A intenção é fazer essa manopla aqui, ó. Eu preciso de tiras de couro e tecido de monstro em pó. Tiras de couro eu consigo fazer ele já. Agora eu quero fazer o quê? Deixa eu... Desmontar tecido de monstro em pó. Caramba, hein. Vamos ver. Nada, nada. É, eu não tô conseguindo aqui. Parece que não tem não, hein, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tecido de monstro em pó. Caraca, velho. Só falta eu não conseguir essa parada aqui. Porra, é sacanagem, hein, mano. Olha as tiras de couro, hein. Fazer logo isso aqui. Pronto. Beleza. Consegui mais sete disso aqui, ó. Cara, cadê essa parada? Será que eu não vou ter nada pra fazer? Pô. Desgrela, hein. Tecido de monstro. Tecido de monstro. Caramba, mano. Tô achando que não vai rolar, hein. Droga, não tem, velho. Ó, por aqui talvez eu consiga... Aqui, pô. Tecido de monstro em pó. Beleza. Vamos lá. Isso. Vamos ver se eu consigo mais. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Tecido de monstro em pó. Cadê você? Cadê você? Aqui, papai. Beleza. O que eu vou fazer? Aí não, irmão. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer dez. Dez, não. Cinco. Pronto. Chorou, bebel. Eu já devo conseguir fazer. Vamos lá. Cadê as manoplas? Tá aqui. Aê, papai. Aí sim, hein. Vamos fazer logo essas manoplas de sucesso. Pronto. Consegui equipar o set do grifo. Na verdade, faltam as espadas, né. As espadas... Eu vou ter que conseguir um ferreiro que tem habilidade suficiente pra, né, pra fazer elas. 2% no igne. 5% no igne. Como eu uso bastante o igne. Beleza. Bom, tá legal. Já consegui dar uma roupadinha boa aqui no Geraldão. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa na alquimia, ó. Um elixizinho aqui do bom. Fazer logo, né, pra não perder tempo. Isso aqui depois, meu irmão. Na hora da batalha isso ajuda demais. Beleza. Deixa eu só trocar mais uma ideia. Só pra vender essas coisas que eu tô aqui, pessoal. Só pra não ficar perdendo tempo. Beleza. Ó. Eu vou guardar as relíquias. Porém isso aqui, isso aqui, isso aqui. E isso aqui eu vou vender. Pessoal, na verdade, eu tô numa dúvida, mano, de guardar essas relíquias. Mas eu vou guardar assim mesmo. Peraí que eu vou vender isso aqui. Isso aqui é nível 22 ainda. Falta muito. Ixi, não dá pra eu vender pra ele. Pronto. Tá de boa. Já consegui... Não, 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 não. Falta só um último detalhe aqui, pessoal. Que maravilha. Só pular aqui, porque a gente já escutou isso tudo. É aqui, ó. Deixa eu só reparar essas minhas espadas. Pronto. Agora sim. Não vou jogar, aguente. Até logo, seu bosta. Aqui não tem nada pra eu catar. Pronto. Beleza, pessoal. Ó, consegui dar um bom upgrade aqui nos equipamentos do Geraldão. Peguei o quadro ali de avisos com muitas missões. Muitas missões bacanas. E olha que legal aqui, ó. Temos uma aqui do nível 24, que eu não vou me meter com ela, ó. Olha aqui, essa daqui, pessoal. Essa é nível 13, hein. Essa é nível 13. Deixa ela aqui. Nível 20. Olha só. Nível 6 só, mano. Vou fazer essa daqui, pessoal. Nível 6. Eu tô no 12. É o dobro? Vambora. Deixa eu ver se eu consigo agilizar. Ó, eu tenho que ir aqui. E eu tô aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou vir voando pra cá. Ah, não. Eu deixo ir a pé mesmo porque o... Carpeado dentro da cidade é triste. Bora. Olha eu... Não, tô duro, tô duro. Tem dinheiro aqui, não. Opa, não é aqui, não. Ali, papai, ó. Calma, minha filha. Relaxa, tá tudo tranquilo. Relaxa, não vai ter caô. Beleza, ó. Vou saltar. Eu podia saltar aqui e vir pra cá. Só que aqui não fica tão longe. E aqui tem aquelas duas missãozinhas ali que eu vou pegá-las agora, meu irmão. E outra coisa, como eu tô com as armaduras do grifo, no nível 12, eu acredito que se eu pegasse aquela bruxa lá embaixo do mapa, ou aquele grifo cinistão lá, eu ia dar um pau neles, vai. Mas eu vou esperar chegar mais ou menos no nível 15 aí pra eu me aventurar neles lá. Beleza. Chega aí, meu filho. Aqui, aqui. Eu te chamei aqui, não te chamei aí. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Vem. Fica aí, fica aí que eu tô chegando. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa resolver essa parada aqui, ó. Vai. Não deve ter, não deve ser muita coisa, nem o de... Ô, bodega. Cair daqui deve doer, hein. Ô, merda. Olha os... Os bichos tão infernizando o meu... A gente vai te matar. Ah, safado. Toma, mata isso aqui, ó. Ó. Toma. E aí, minha mula. Ah, toma, toma, toma. Isso. Isso. Vem, meu chapa, vem. Toma. Comigo é assim, meu irmão. Comigo é assim. Agora, deixa eu descer lá embaixo. Deixa eu descer lá embaixo. Não tem como descer lá em cima? Sabia descer, não, hein. Isso é novo, hein. Sabia, não. Descer lá em cima é novidade. Nov grade. Deixa eu pegar, descer aqui. Ai, caramba. O Geraldão, bicho. Quando ele cai de uma alturinha à toa, ele tem o costume de ficar morrendo. Ó, vamos ali. Ali o bicho tá pegando. Ô, Cacilda. É, mano. Deixa eu descer aqui embaixo aqui, ó. Nossa parada aqui. Minériozinho. Uma seda pra enrolar um mais tarde. O Geraldão é mó maconheiro, velho. Ele fica pegando... Do... Ele... Nossa, ó. Neckers. Ó. Vixe. Esses aqui são fortes, hein. Me deu doze. Mas eu sou forte também, malandro. Caraca. Achei que era uma pedra aquele ali, velho. Toma. Na cara. Toma. Toma. Quem é o próximo? Quem é o próximo, hein? Mais alguém? Que estilo... Aquiles, meu irmão. Isso é no quê? Ó, tem um ninho de monstro aqui, hein, velho. Um covil aqui muito doido, hein. Opa. Laminazinha. Essa é nova, hein. Cadê a miséria? Era essa daqui? Puta. Aquela merda, hein, bicho. Pô, não me vem um filé mignon, velho. Eu vou entrar nessa gruta aqui, meu irmão. Vou entrar nesse aqui porque sou muito macho. Espero que não tenha nada aqui. Opa. Diagrama da Azurcídia, papai. Bacana, hein. Merda. Toma. Opa. Rapaz, cheguei aqui num ninho, num covil de... Toma, toma. De Neckers, velho. Olha, forte, hein. Toma. Toma. Olha aqui, debaixo da terra. Toma, toma. Olha lá o outro lá, cagando, lá no... Não vem por racha, não. E aí, seu bosta. Toma. Faza. Caramba, tem um caldeirão aqui, velho. Os caras estavam cozinhando alguém ali, meu irmão. Estavam cozinhando alguém ou alguma coisa, hein. Opa. Vamos dar um confere aqui nessa caverninha aqui, velho. Porque, né... Ó, tem um bicho paradão ali, velho. Olha esses caras. Rapaz, quando a set... Quando a marcação fica paradinha daquele jeito ali, meu irmão. Você pode saber que é um bicho sinistro. Pode escrever, velho. Pode escrever que é um bicho sinistro. Agora aqui... Aqui só tinha esses bichos aqui mesmo. Só esses Neckers. Bem, bostinha na água. Consegui... Opa. Consegui os diagramas da... Da escola do urso. Beleza. Foi meio que na sorte. Eu nem esperava. Só vim aqui mesmo. Só para completar esses pontinhos. Está vendo, pessoal? Por isso que é muito importante. Quando tiver um... Opa. Parece que eu escutei alguma... Ali, ó. Estranho. Meteu o pé daqui, velho. Meteu o pé daqui. Eu não gosto dessas paradas, não. Mas é muito importante, pessoal. Sempre quando vocês estiverem indo para algum lugar. E tiver pontinho de interrogação próximo. Vai lá, velho. Vai lá. Pega. Porque vale a pena. Às vezes você pega e dá a sorte de achar um... Umas paradas raras, assim. Entendeu? Que nem agora. Eu iria ter que voltar aqui. Eu estou passando aqui do lado. Opa. Eu estou passando aqui do lado. Se eu tivesse ignorado. Deixado para lá. Deixado para depois. O que ia acontecer? Eu ia ter que voltar aqui. Mais tarde. E aí, pronto. É meio que tempo perdido. Porque ia dar duas voltas. Já estava aqui na parada. E por bobeira. Perdi a oportunidade. Bom. Vamos agora para o próximo. Que eu sei que tem mais um aqui pertinho também. Ó. Logo aqui. Vamos lá. Por quê? Porque ele está no nosso caminho. Vamos nessa, Geraldão. Vai cair aí e morrer não, hein, viado. Vamos lá. Vamos a pé mesmo que falta pouco. Ué. O que é aquilo ali? Uma carroça? Opa, meu irmão. Rondando sopa aqui, ó. No meio da estrada. Opa. Eu estou achando que aqui é acampamento de bandido, hein. Estou achando que é acampamento de bandido aqui. E é isso mesmo, hein. Pessoas em apuro. E aí, seus burros? Papai chegou, hein. Toma, toma. Toma, toma, toma. Pode vir. Opa. Toma. Toma. Rá. Aí, ó. Eu vi uma... Ah, seu malandro. Você não vai não, meu irmão. Não vai ficar tirando os flechime, não. Seu salafrário. Toma, peladão. Caramba, velho. Queima aí. Cara. Ah. Toma, toma. Agora é só você, seu bosta. Sai da frente, árvore. Nossa senhora, papai. Opa, tem mais. Tem mais. Ei, o cara está paradão lá. Deixa ele ir para lá. Deixa eu procurar aqui. Cadê? Cadê? A chave está aqui? Ah, não. Carta não enviada. Aí, tem uma galera ali ainda, velho. Meu irmão, eu vou passar o rodo. Lógico que eu vou. Eu vou passar o rodo nesses caras, velho. Eu só estou aqui mesmo passando o pente fino aqui. Ô, uma gavilha. Pegamos umas paradinhas aqui, hein. A gente vai te esfolar aqui. Vai, é. Toma. Vem, esfola aqui. Esfola. Toma. Esfola aqui. Vem. Vem. Esfola aqui. Esfola. Esfola. Toma. É hora de acabar com isso. Toma. Toma. Pronto. Olha só aqui, mamãozinho. Cadê? Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Se tiver, meu irmão, é só vim. Agora, deixa eu procurar a chave, que provavelmente deve estar com o líder do bando. Mas, primeiro, uma rapeladinha de lei, né? Lógico. Pózinho aqui, beleza. Beleza. Ah lá, ó. Tem mais um. Ô, seu safadão. Vem cá, vem. Seu comedor de cabras. Toma, toma. Toma. Toma, seu comedor de cabras. Beleza, pessoal. Já demos fim a esses filantras. Vamos agora procurar a chave. Chave. Não tem chave aqui. Não tem chave aqui. Chave estava aqui. E esse é de gruja. Vamos lá. E aí, meu filho? Procura minha lojinha perto da ponte do Pontar. O que eu mais tenho é coisa para o exército. Só abrir uma exceção para você. Então, tá bom, então, meu bom. Deixa com nós. Bom, como eu disse, nós viemos completando estrategicamente esses pontos aí. Foram muito bem completados. Olha que esse cara... Esse molequinho tá correndo, vai. Quer ajuda aí, baixinho? Não, né? Rapaz, ó. Tem uns carniçal ali, vai. Pô, deixa eu ajudar a população aqui. Chega aí, carniçal de merda. Toma. Seu salafrário. Vai ficar batendo na população não, meu irmão. Queima, queima agora. Isso. Pronto. Relaxe, meus queridos. O que tá olhando? Acabei de salvar a vida de vocês, seus filha da mãe. Toque já, seu burro. Fala, amigo. Solta o salto. Meus olhos, você parece o bruxo. Estou certo? Do que você precisa? Preciso de meus homens a salvo para terminar o trabalho. Mas tem comedores de cadáveres aparecendo o tempo todo. Acabe com eles e te pago uma parte. Opa. Aí sim, hein. Sem chance. Aí, aí. Combinado. Dinheiro é dinheiro, meu chapa. Grana é grana. Pode vir. Sim. Comer uma maçãzinha aqui para relaxar. Opa. Tem um vindo ali. Pode vir, papai. Sai da frente. Toma. Toma. Nossa, isso aqui é sopino meu, papai, velho. Toma. Sai fora. Mais alguém. Mais um ali. Nossa, que feiura. Nossa, que feiura. Toma. Pronto. Pode continuar aí, meus camaradas. Uma tempestade. Droga. Com sacanagem, uma tempestade justamente agora, velho. Continue aí. E em quem? Continue aí que eu estou de olho. Olha lá. Tem uns ali. Aí, ó. Chegou mais. Chegou mais. Relaxa, meus queridos. Relaxa. Porque o papai está aqui. Olha um aqui. Olha um aqui. Bora, vamos. Vem, meu camarada. Eu sou seu adversário. Tchau. Calma. Ninguém vai morrer aqui, não. Não sobra a minha proteção. Porque eu sou o Geraldão da nova geração. E aí, filhote de Cruz Credo. Toma. Toma. Nossa, que feiura. Toma. Pronto. Isso aqui está muito fácil, meu irmão. Pô, e aí, vocês vão ficar até quando aí, agiliza esse trabalho aí, velho. Eu tenho mais o que fazer. Está vindo mais. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir que eu vou pegar vocês. Opa. Esse é diferente aí. Caraca. Nossa, papai. Eu nem esperava essa porrada dele. Ainda bem que eu estava te esquivando aqui. Na moral, velho. Toma. Vai. Vai. Explode aí. Explode aí. Mata eles também. Ha, ha. Olha só, o safadão estava se curando, velho. Pronto. Pronto. Relaxa. Ô, caraca. Está vindo mais ali já, hein. Rapaz, os caras não param de vir, não, velho. Toma. Epa, esses aqui estão parecendo que não estão mais fortes, hein. Ah, vou comer uma maçãzinha aqui, né. Rapaz, esses aqui parecem estar mais fortes, mais resistentes, hein. Ó, caramba. Beleza, relaxa, sem problema. Pode só mais um. Pô, eu deixei só um passar, hein. Eu deixei só um passar, cara. Matou todo mundo, será? Calma aí, Totó. Eu sou eu, eu estou ajudando. Obrigado, senhor. Pô, até que enfim. Você salvou mesmo o nosso couro. Aqui, pegue isso. Seu pagamento e a parte do filho da puta que forçou a gente a cavar os mortos. Agora, boa sorte. Quanto é que me rendeu isso daí? Eu não prestiça quebrar ao meio. Hum, quero saber da grana. Quanto é que eu ganhei? Beleza. 50 experiências ajudou já, hein. Pô, vim tão só, velho. E olha que eu ganhei a grana que me prometeram. Ganhei a grana que me prometeram, mas a parte do cara que morreu. Então ia ser o quê? 10 contos só? Miséria, velho. Vamos lá. Vamos trocar a ideia. Opa, o que você está fazendo aí, Geraldo? Eu quero tomar um banhozinho. Como é que é, meu chapa? Opa, fala para mim. Eu já tenho. Estes passos são o quê? Deixa eu ver se é coisa nova, né? Um tipo de passos estamos falando. Você não sabe? Redanianos controlam todos os fortes ao longo do mundo. Não pode atravessar sem um passe. Mas você tem sorte. Acontece que tem um para vender. Tá doido. Sem conto? É eu, hein? Perguntar se ele pode baixar mais. Nada feito. Ô, ô, ô. Espera aí. Posso ter trabalho para você. Reduz o preço para um trabalho bem feito. Pô, reduz o preço? Caramba, velho. Eu quero de graça. Aqui perto, ao sudeste, o marido de Mir mantém um negócio. Ele e uns rapazes limpam o campo de batalha. O problema é que sempre há um enxame de merda incomodando eles. Sabe, monstros atraídos pelos cadastros? Eu já fiz essa missão. E eu te dou um lindo desconto. Eu já fiz isso, meu filho. Caraca, velho. Eu podia perdoar. Eu matei os monstros. Mas seu cunhado não sobreviveu. Caramba, velho. Eu tenho que dar uma upada ali no meu... Na verdade, encontrei seu cunhado. Dei um jeito nos monstros também, mas... Ele... Foi morto. O quê? Tá tentando me enganar? Esquece minha oferta. Já passou, seu idiota. Olha só que vagabundo. Não, é passe de trânsito. Eu consegui. Vai embora. Vamos. Vai embora, vamos. Bom, deixa eu ver o seguinte, pessoal. Eu tenho que fazer isso daqui. Por quê? Em algumas situações, eu posso meio que hipnotizar os caras. Sacou? Só que eu não tô conseguindo fazer isso. Por quê? Porque eu não equipei ali o meu sinal de hipnotizar. Esse daqui não. Esse é o Ad. Igni. Não. Sinal Queen aqui. É o Axe. Essa é uma habilidade principal. Encanta a mente do pessoal, pô. Essa daqui eu tenho que encantar. Ó. Pronto. Olha que bacaninha, ó. Já tá num nívelzinho bacana. O que eu faço? Eu pego ela aqui. E coloco ela. Deixa eu ver se aqui... Derrete a armadura. Escudo explosivo. Grifos da minha avó. Ahn... Ó. Eu já boto esse daqui aqui. Beleza. E já dou uma olfada mais nele. Pronto. Agora, quando aparecer essa opção de eu poder influenciar a mente da pessoa, do bicho, né? Eu vou conseguir influenciar tranquilão. Light, light. Light, light. Deixa eu colocar aqui. Essa daqui já tá... Aqui, ó. Aqui. Pronto. Beleza. Pronto. Agora sim. Agora vai ficar bacaninha. Agora, quando aparecer essa parada aí, que eu puder influenciar a mente, eu já não vou ficar mais precisando me esforçar. Vamos lá. Vamos continuar nossa jornada aqui, ó. Quadro de avisos, mas eu já peguei esse quadro aqui, eu acredito, né? Mais cedo, ó. Opa, ó. Novo marcador, blá, 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 etc e tal. Trocar ideia com esse cara aqui. Vem, vem pelo aviso, filhão. Vem aqui pelo anúncio. Tem problema com monstros? Problema. Boa. Não temos problemas. Estamos nos afogando em merda, só isso. Algum sei lá eu o que na floresta tá atacando todas as caravanas que ousam pegar a estrada principal. Hum. Estamos quase sem virotes, flechas, rações, fudidos de vez. Mandamos uma patrulha, mas os caras nunca voltaram. Sei. Então o trabalho é simples. Traz a cabeça do filho da puta e eu te darei dinheiro. Tanto quanto diz no anúncio. Não vou negociar. Não? O quartel mestre não vai ceder. Mas posso adicionar um passe para atravessar o pontar? Pô, eu já tenho. Parece justo. Verei o que posso fazer. Pô, já tem já, meu irmão. Vamos lá. Vamos continuar se tá belezinha. Vamos olhar aqui no mapa. Se tá aqui por perto. Mas eu acredito que sim, porque... São trezentos e poucos passos só. Deixa eu sair. Sai que eu tô passando. É, você sabe o que é na sua mão. Boiola. Vem, vem, carpeado. Vambora, vambora, meu filho. Vambora. Vambora que a gente tem missão pra fazer contrato. Pra render um din-din pra nós. Essas missões que eu tô fazendo agora... É, eu já deveria ter feito elas antes. Afinal, se eu tivesse acessado Oxenfort antes de ir lá no pântano... Opa, tem uma caverna ali. Vocês viram, né? Deixa ela ali que depois eu vou... Não, carpeado. Vambora, vambora, vambora. Opa, opa. Pera aí, pera aí. Pera aí que tem alguém morto aqui, hein? Que merda é essa, seu safado? Hã. Isso. Vambora. Mostrem-se, não vou lhes machucar. Ixi, mano, crianças. Quando comeram pela última vez? Faz uma semana. Um estilo meio queimado e umas frutinhas. Você tá gordinha, hein, filhota? Você tá gordinha, hein? Se eu te dar comida ou dinheiro? Não, vou dar comida. Se eu te der dinheiro, vai ficar comprando droga por aí. Tome, não esqueça de dividir com os outros. Obrigada. Tome, é pra você. Pela gentileza. Beleza. Ganhei dezão. Beleza. Mais o quê? Uma boneca. Tá legal. Boa criançada. Ué, peraí, me deu. Peraí que se... Deixa eu revistar esse cachorro aqui. O cachorro assado. Deve ter estado realmente com fome. Hã. Assado o cachorro, mano. Vou dar uma olhadinha aqui. Opa, o que nós temos aqui dentro. Mais uma boneca. Um prato. E acabou. Vambora. Fica aí. Deixa eu trocar uma ideia com essas crianças. Eu, hein? Vambora, carpeado. Vambora que a gente já tá chegando já, hein? Ó. O cara forcado ali, mano. Chegamos, 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 chegamos. Pô, a tempestade que tá braba, hein? Que isso, humanos bravos. Toma. Toma. Vagabundo. Caramba, esses caras são diferentes, velho. Ah, eu sei porquê. Ah, eu sei porquê. Que isso. Caramba. Merda, bicho. Merda. Pô, tem que acalmar a mente do bicho ali, mas... Pronto. Toma, toma, toma. Pronto. Caraca, o bicho é poderoso, hein? Comer uma maçãzinha aqui. Sai. Droga, velho. Droga. Caramba, bicho. Não me deixa soltar a magia. Pronto. Pô, dificuldade. Esses carniçais. É, carniçal altroz, se eu não me engano. Esse carniçal altroz aqui, pessoal. Quando ele aparece, você tem que pegar um axi, enfeitiçar a mente dele pra ele se acalmar e baixar os espinhos, entendeu? Baixou os espinhos, aí é só matar ali normalmente. Vamos revistar isso aqui. Arranhado e ruído. Necrófagos se alimentaram aqui, mas as feridas foram feitas após a morte. Vamos ver. Já olhei, já olhei. Aqui, ó. Aparecem marcas de garras. Mas aqui é uma flecha. A haste quebrou na pele. Pô, mas que doideira é? Flecha? É o que essa peste? Vamos lá, vamos ver se a gente... Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali as barcas. Pegadas. Um sobrevivente? Ou o monstro é humanoide? Vamos seguir, vamos seguir. Tem algo errado aqui. Melhor seguir essas pegadas. Vamos lá, Geraldão. Segue. Segue, segue. Ih, olha os bichilinhos. Melhor dar mais uma olhada. Ai, afogadores. Ah, que bosta. Vem, seus afogadores de merda. Toma. Deixa eu tomar uma dorinha. Ó, um peorinha. Deixa eu tomar uma trovoada aqui, meu irmão. Toma, toma. Vem cá, seus bosta. Vocês estão ligados que vocês são meus patos, né? Eles são meus patichinhos. Ah, safado. Caramba, quando eles começam, tipo assim, se eles te atingiram uma porrada, começam a esquivar, começam a se afastar. Se você insistir no ataque, eles ficam dando ataque um atrás do outro e acabam levando o seu HP todo. Vou dar uma relaxada aqui, beleza. Vamos lá, vamos continuar. Opa. É por aqui mesmo. Vamos continuar. Opa. Ah, malandro. Mais um passo e terá outro buraco na cabeça, Doine. O que que era aqui? Fale. Preciso falar com seu comandante, já matou o mano o suficiente hoje, só estou dando uma volta. Preciso falar com seu comandante, é importante. Não confio em você. Suspeitei que fosse o caso quando vi o arco apontando pra mim. Ainda me tem na sua mira e não costumo fazer coisas burras, me garanto isso. Vou ter garantia quando me entregar suas armas. Vamos, as espadas. Solte-as. Bom, como eu sou bom de porrada, eu vou nessa. Está bem, mostre o caminho. Se o cara me sacanear, meu irmão, aqui, ó, punhos da fúria, esqueceu? É porrada da boca. Fala comigo, meu filho. Ué? Hum... Hum... Não lhes perturba, mas os redanianos estão certos de que há algo na floresta. E me contrataram para matar o que fosse. Bem, eles estão enganados. Não é a primeira vez. Não há monstros aqui. O seu trabalho está feito. Não é um jogo. Homens morreram. Soldados morreram. Soldados do Radovide Servindo ao homem que atormenta os Aen Seid Do Mar Grande às Montanhas Azuis Soldados que fizeram massacres Torturaram os nossos irmãos Estufraram nossas irmãs Não chorarei por eles E não vamos parar de atacar os transportes Precisamos comer, como você Então tem uma escolha Vai embora agora e esqueça o que viu Ou morra Filhinha, filhinha É o seguinte Deixa eu falar um negócio pra você Eu fui contratado Eu sou Eu vou ser pago Faça como quiser Provavelmente aqui eu vou embora Vocês são bandidos comuns Caramba, e agora? Eu quero sair na porrada com esses caras, meu irmão Pera aí Precisamos comer com você Então tem uma escolha Vai embora, não Faça como quiser, meu irmão Não Deem as coisas dele E eles têm algo nos transportes Decisões sábias devem ser recompensadas Vá feio Ah, mano Eu queria era sair na porrada com esses caras Ganhei seda Calça ou cacete Eu quero mais E tô nem aí Vou roubar mesmo Vocês vão querer me atacar Vocês vão querer me atacar Opa Toma 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 Eu fui contratado pra fazer uma coisa E eu vou fazer Toma Eu fui contratado pra isso Seu merda Então é pra isso que eu vou fazer Eu vou honrar os meus contratos Aqui é Geraldão, meu irmão Você para de ficar Me tacando flecha Seu vagabundo Ah, quer dizer Sua vaca Eu fui contratado pra isso, mulher Pronto Pronto Ô, Geraldão Que isso, meu filho Rola no chão aí Pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Tá bom Deixa eu continuar catando aqui Que eu tenho mais coisa pra fazer Pô, eu tenho que honrar meus contratos Não é não, pessoal Afinal de contas Pô, eu tenho que ser um bruxo honrado Se eu não honro meus contratos Todo mundo vai Vão perder a credibilidade em mim Pronto Pronto Volte ao capitão Vambora Pô Deixa eu só dar uma relaxadinha Pronto Carpeado Chega aí Vamos voltar lá, pô Vamos voltar lá Que a gente tem que honrar Os nossos acordos Os nossos contratos Eu fui contratado pra isso É isso que eu tenho que fazer, meu irmão Caramba Nem sabia que tinha um oceano aqui Ó, o carpeado Carpeado, seu doido E aí, seus bosta Não vou matar vocês não Porque eu tenho mais o que fazer Vocês deram sorte Se fosse em outra situação Pô, carpeado Pô, carpeado Tá dando de lado aí, velho Nossa, carpeado Você é muito doido, velho Vai pelos caminhos Totalmente exóticos Vou aqui por essa Cortar caminho Vou pegar um atalho aqui Vou pegar um atalho Vamos lá Vamos lá Ah Alguém pegou sua boneca? Deixa eu te dar uma boneca Que eu ganhei um monte ali Cadê a criança? Tava reclamando da boneca Ih Já sumiu É Sumiu Vambora, vambora, vambora Eu ia te dar uma boneca Estou te dando um bom conselho Fique bem longe do salto do demônio Eu, hein Ficar longe do salto do demônio Lógico Aqui, ó Ih, filhão Você voltou finalmente Claro Pegou a fera Não há nenhuma fera na floresta Só elfos de um bando de Scoiátel Que atacou os comboios Tome Os rabos de esquilos deles Disse Scoiátel Hum Hum E eu achando que tínhamos exterminado esses vermes E que os não humanos restantes tinham aprendido Bem Parece que temos que pacificá-los de novo Fazer lista dos orelhudos aqui E enforcar um de cada dez Isso deve bastar Tá, 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 tá Vejo que concordamos nisso Você é um bom homem Ei Tome o ouro que te prometi E o passe Trinta contos só, véi Miséra, hein Um de experiência Putz grila, hein Que bosta, hein Que bosta, hein Eu, hein Bom Pelo menos, né Pelo menos Faturamos o Mais um passe Agora a gente tá cheio dos passes A gente pode ir até lá pra Pra casa dela Que é raro Bom, beleza Aí, ó Aqui é a missão principal Nós temos algumas outras missões secundárias Aqui bacaninhas Legalzinho Bacana, ó Caçadinha de tesouro Contrato de bruxo Missãozinha secundária Olha ali, ó Nível 13 ali Eu vou fazer essa parada aqui, meu irmão Vou fazer Deixa essa porra aí Bom, pessoal Mas eu vou finalizando o vídeo aqui Já bateu já 48 minutos É... Agradeço muito, pessoal Quem acompanhou até aqui Muito obrigado mesmo Não esqueça de deixar aquele likezinho Antes de sair do vídeo Se não for inscrito no canal Se inscreve aí A gente tem vídeo todo dia E é isso aí, pessoal Muito obrigado E... Fui! Fui!